Olá pessoal, eu sou o Daniel, bem-vindos ao canal 0.5 e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a animação que eu chamei de um bela. Se você ainda não assistiu como eu fiz essa animação, aqui no card que eu estou deixando você pode clicar nele e assistir essa animação depois. E nesse vídeo pra falar do processo que eu usei pra fazer essa animação eu vou falar de três coisas. Primeiro eu vou falar de como surgiu a ideia, de como que eu tive a ideia pra fazer essa animação. Depois eu vou falar sobre os cenários e por último eu vou mostrar como que eu animei os personagens dessa animação. A ideia surgiu em setembro de 2015. Eu estava cursando uma cadeira de animação 2D na faculdade e eu tinha que fazer um trabalho de stop motion. Então eu lembrei dessa animação, que é uma animação de 2013, uma animação com um tema de Natal, que era a animação da lebre e do urso. E eu quis fazer algo parecido com isso, porque eu acho essa animação bonita demais. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem quiser assistir essa animação. E eu também lembrei de um desenho que eu tinha feito em 2012. Um desenho que eu tinha feito inspirado numa cena clássica do Totoro. Juntei essas duas coisas e escrevi um roteiro pra começar. A história era bem mais simples do que a que eu fiz agora. O robô apenas ia ao colégio e entregava o guarda-chuva que a menina tinha esquecido. Eu montei casinhas de papelão e fiz árvores pra criar o ambiente e fiz vários desenhos que eu colei em papel duro e recortei. Opa! Essa abóbora aqui não tem nada a ver. Eu só aproveitei e coloquei ela no vídeo porque ela estava por aqui por perto. Eu fiz essa cabeça de abóbora no ano passado, ela é de papelão em EVA, e eu fiz ela pra usar numa festa de Halloween. Bom, voltando ao tema. Fotografando todos aqueles recortes que eu tinha feito, eu fazia o Stop Motion acontecer. No final o resultado não ficou tão bom como eu queria. Talvez um dia eu faça um vídeo mostrando como ficou meu trabalho de Stop Motion, ou eu refaça ele, não sei. Em junho do ano passado, eu lembrei desse trabalho de Stop Motion e eu resolvi refazê-lo. Só que dessa vez não em Stop Motion. Então, eu escrevi um roteiro maior, eu queria que fosse uma história mais bonitinha, e eu inseri na história uma segunda menina que criaria uma dúvida no robô do que ele deveria fazer. Se ele deveria entregar o guarda-chuva para a sua dona, ou se ele deveria entregar o guarda-chuva para essa estranha que ela é acabada de encontrar. E ela estava precisando muito desse guarda-chuva. Mas fazendo isso, ele ia deixar a sua dona sem guarda-chuva. Mas no fim ele decide deixar com a menina desconhecida e segue para tentar resolver a situação de alguma forma. Eu consegui produzir essa animação até mais ou menos setembro do ano passado, e aí com o volume de trabalhos da faculdade, eu tive que parar a animação e só consegui retomar ela agora em 2018, e terminei ela na semana passada quando eu postei aqui para vocês verem. E os cenários? Como que eu fiz os cenários? Bom, os cenários são mistos. Alguns cenários eu ilustrei à mão. Eu desenhei e pintei digitalmente como esses aqui. Agora outros cenários, como principalmente o do colégio e o do quarto da menina, eu modelei e texturizei em 3D. E aí eu gerei imagens e desenhei e pintei por cima. Dei um tratamento artístico para que ficassem condizentes com a estética da animação. E por que eu modelei os cenários ao invés de ilustrar tudo à mão? Como os que eu mostrei no início do vídeo. Afinal, se eu sei desenhar, por que eu não fiz todos os cenários feito à mão? Por uma única razão, pessoal. Porque é mais rápido de fazer. Eu fiz essa animação sozinho e levei em torno de 4 meses para fazer com o auxílio do 3D. Agora, imagina fazer a mesma animação, tendo que fazer vários cenários e pintar eles à mão. Cenário é uma arte que demanda tempo e por isso demora para fazer. Principalmente nas cenas do colégio. Ali são várias cenas do mesmo cenário em ângulos diferentes. E se você está sozinho, o 3D é a melhor ajuda que você tem. Você sozinho não é como um estúdio, onde tem um cara só para fazer os cenários. E dependendo do tamanho do projeto, tem até uma equipe que vai cuidar só dos cenários. Então, você tem o trabalho de modelar o cenário e texturizar o mesmo uma única vez. O que por si só já é uma tarefa trabalhosa de fazer também. Mas depois que isso está pronto, você gera várias telas no ângulo que você escolher. E para finalizar, como que eu animei os personagens? Bom, de início era para ser tudo animado em 2D. Como essa sequência aqui, que não entrou para a animação depois que a outra personagem entrou para a história. Ou essa outra sequência teste, que essa sim entrou para a animação, só que mudou a cor do guarda-chuva e o cenário de fundo trocou também. Essa sequência aqui também é 2D. E o cachorro e o gato correndo são 2D também. O resto foi tudo animado em 3D e depois gerado frames e desenhado contornos por cima. Eu desenhei model sheets dos personagens para que eu pudesse modelá-los. O robô foi o único que eu não seguia a risca ao model sheet. Na modelagem eu deixei ele mais redondinho e eu gostei bem mais como ficou assim. Depois eu fiz os mapas de UV, texturizei, esquinei, riguei e daí com tudo isso pronto, eu colocava a iluminação, as câmeras, animava a sequência e depois de animado mandava renderizar os frames que depois eu desenhava os contornos por cima ou alguma coisa como olhos e boca. Eu procurei trazer pronto do 3D o máximo que eu conseguisse, sombras, cores, alguns contornos internos, para que eu tivesse o mínimo trabalho de acabamento depois no Paint Tool Sai, pelo mesmo motivo dos cenários, sempre procurando ser mais rápido e ágil na conclusão dessa animação. Depois, com todos esses frames já tratados, eu pegava eles e levava para dentro do After Effects para poder fazer o sequenciamento e depois colocar os efeitos. E aí, gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like e não esqueça de comentar aqui embaixo para que o YouTube dê mais relevância para o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço para vocês pessoal e até mais!